Bom dia! São 5h55 da manhã, acho que hoje vai dar um sol bonito, que já tá mais claro. Tá vendo a laranjinha ali, um rosinha? Acho que vai dar um nascer de sol bonito. Tô aqui com meu pãozinho com ovo, pra tomar café da manhã. E sabe que eu gosto de pão com ovo frito e gema mole? Esse aqui virou um amalete, porque eu furei a gema sem querer. Então, mas olha como é a diferença, né? Eu amo ovo, mas frito com gema mole. Omeuete eu já não gosto, mas é o que temos pra hoje. Aí eu coloquei um alface, um requeijão light e coloquei salsinha no omelete. Então já dá um gostinho diferente, né? Um chazinho de camomila. Vou tomar só umas golinhas, porque a Elane já foi e deu, já foi, né? Um chazinho de camomila. Um chazinho de camomila. Vai ter um pedaço, mas sai o mesmo tempo dentro aí. Um chazinho de camomila. Um chazinho de camomila. zymda oficina de camomila. Um chazinho de camomila. Um chazinho de camomila. Um chazinho de camomila. Se sabe o que é o Marão, tudo posso dizer como é quando faz mal A gente vai sem ser beijas, de forma de todos Como sempre, a gente vai com o seu coração O meu pai, o meu pai, o meu pai O meu pai, o meu pai, o meu pai O que é isso? Ai, acabamos de fazer abdominal, é aquele que levanta assim e um que levanta com a perna abdominal infras, não sei o nome, agora fazer mais uma esteira Comendo minha bananinha, previsão hoje não era pra chuva, começou a chover um monte, eu queria que amanhã não chovesse, podia chover hoje e tudo que é pra chover amanhã, né, pra mim acampar, mas eu tô achando que não vai rolar Deixa eu mostrar pra vocês o que eu acabei de ganhar do meu cliente, olha isso, gente, cliente que traz presente pra gente, isso não tem preço Olha só Tá super na moda esse sapatinho, daí amarra aqui na perna, bem do tipo que eu gosto, eu gosto de sapato assim, parece ser bem confortável Gente, eu tô tão feliz, eu fico assim meio em choque, sabe, porque não é normal uma pessoa trazer presente assim pra gente, tipo, quer dizer que ela gostou da gente, que a gente atendeu bem Eu fiquei muito feliz, muita gratidão e, meu Deus, eu tô até em choque, não sei nem o que falar Ganhar um presente assim, sem, de cliente, sem data, sem nada Olha, eu fico, não é nem pelo presente que eu amei, é óbvio, mas eu fico assim, pela atitude assim, eu fico pensando Meu Deus, que demais, muita gratidão, muita gratidão Ai, gente, eu já tava aqui com o olho cheio de lágrima Ai, olha só Um mimozinho É da minha antiga patroa Ela ainda é minha mima, gente, olha aqui, ó, passou aqui e deixou pra mim Ó, gente, tô me sentindo muito, muito feliz assim, tipo, muito amada Ó, o almoço tem pepino Isso aqui, couve flor Beterraba, arroz Aqui tem um aipinzinho E frango ensopado Almocei, agora eu vou comer o meu chocolatinho de sobremesa, que eu ganhei Agora eu já comeu cinco quadrados desse Eu vou comer dois, tá? Só pra dizer que eu me controlei Três Tu comeu três, eu vou comer dois? Tá, mas eu não comi cinco, tu falou cinco Falei cinco? Não, eu comei três, eu comi dois, ó Hoje é o dia dos mimos Uma que a gente trouxe Ela tem uma padaria, olha só Língua de sogra, acho que é o nome Eu amo isso aqui, é muito bom Vou comer aqui umzinho Isso eu acho que é um pão doce com bastante creme, né? Muito bom, gostoso Nossa Minha sogra é a famosa Fazendo podcast Ai, acabei não filmando Mas a gente jantou lá, minha sogra é um lanche Ai, é complicado que toda sexta-feira lá eu tenho pizza, eu tenho lanche E tá bem complicado pra mim não comer um lanche na sexta Mas fazer o quê, né? Vou tentar melhorar, mas por enquanto ainda não tô conseguindo resistir Semana que vem eu sou obrigada a conseguir focar mais Porque essa semana, assim, tá com meu lanche hoje Provavelmente vou comer sábado e domingo Não tá fácil Ai, ai Se a vida é de gordinha não é fácil Tentando emagrecer, tá louco? Vem muitas tentações Mas tudo bem E é isso Vou dormir, já tomei um banho E boa noite Se inscreva no canal Pra vocês acompanharem aí a minha rotina E é isso Abraço e fiquem com Deus Abraço e fiquem com Deus